E aí, meu nome é Gustavo Vaz e hoje eu tô aqui pra te mostrar e testar com você as novas cordas de violão de aço da NIG. A corda bronze 8515, agora com a nova forma. Bora sacar a sonoridade. Essas cordas são realmente diferenciadas. Eu tenho testado elas há um tempo e uma coisa bem legal comparada a outras marcas é como a corda mantém o seu timbre e apresenta uma durabilidade bem legal. Olha que eu já tô aqui um bocado. Esse encordoamento tem as cordas primas em aço carbono, estanhado e polido. E os bordões, ou seja, as cordas mais graves, são encapadas com o bronze 8515 sobre uma alma hexagonal de aço, também estanhado e polido, atendendo o padrão que os grandes fabricantes internacionais oferecem. Além de ser uma corda com um timbre bem legal e ter boa durabilidade, um diferencial desse encordoamento e dos encordoamentos em geral da NIG é que eles possuem tensões pra diversos gostos e instrumentos. Hoje eu tô usando uma corda 010, mas a gente tem cordas desde a 09, passando por 010, 011, 012 e 013. E ainda conta com um jogo de 12 cordas à medida 010. Além de ter um bom preço, bem acessível, as cordas da NIG de aço também contam com aquela cordinha a mais, a corda mizinha e uma palheta, porque a NIG conhece a vida de músico e sabe que a gente perde palheta toda hora, então palheta nunca é demais. É isso, esse foi o nosso review das cordas de aço NIG Bronze 8515, e se você curtiu, não esquece de mandar esse vídeo pra aquele seu amigo que ainda não conhece as cordas, aproveita e já curte, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade, que em breve eu tô aqui de novo. Muito obrigado por assistir até aqui, abração e até mais.